Olá pessoal, meu nome é Amanda, eu sou de São Paulo e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o curso Canto na Prática que tem como professor Mauro Henrique, do Oficina G3. Bom, eu sempre fui uma pessoa que gostei de cantar, só que só cantava no chuveiro, então eu não sabia como usar a minha voz corretamente, até que eu tive uma oportunidade de louvar a Deus na igreja de qual eu congrego. Faço parte do grupo de louvor, então eu falei, agora eu tenho que realmente me dedicar mais. Eu sofria muito com a potência da minha voz, ainda estou trabalhando nisso, até porque o canto é uma coisa contínua, né? Como diz o Mauro, a gente tem que estar malhando diariamente com a potência. Eu cantava comprimindo muito a minha garganta, não tinha a respiração correta e nesse curso eu tenho aprendido tudo isso. As pessoas às vezes me perguntam, mas Amanda, o curso online não é ruim, não é difícil quando você tem dúvida? Gente, nada a ver. O Mauro, ele explica de uma forma que não tem como a gente ficar com dúvida. Ele deixa bem claro que ele está preocupado com o que a gente entenda, o que ele diz. Porque não adianta a gente ficar fazendo os exercícios sem entender realmente o que ele está querendo dizer, quem tem que entender o que nós usamos, o pra que disso, o pra que daquilo. Então ele se preocupa bastante com isso, ele tira as nossas dúvidas. E meu, uma pessoa com a experiência do Mauro, sendo seu professor, não tem nada melhor, né? Então eu quero dizer pra vocês, além do que, aula online você consegue ver a qualquer momento, quantas vezes você quiser. Se você tem dúvida, você volta naquela parte, fica fazendo aquela parte de novo. Então eu tenho gostado bastante, eu tenho aprendido bastante a cada dia a mais. Então eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade. E agradecer muitíssimo ao Mauro e sua equipe. Que Deus abençoe vocês.